E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês. Aquele programa que geral pede, mas que eu tenho espaçado mais, né, o tempo entre eles, porque tava vindo muita pergunta repetida. E se você quer mandar sua pergunta pro próximo, fica ligado no Instagram do Aftermath. Se você ainda não segue a gente lá, segue, porque é por lá que eu abro a caixinha pra vocês mandarem as perguntas pra gente poder fazer esse programa. Mas antes disso, deixa eu falar uma parada pra vocês aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo, indo lá, procurando por Aftermath e BG, escolhendo qualquer um dos três planos disponíveis que te ajudem a gente absurdamente. E lembrando que em todos os três você participa do grupo do WhatsApp e de sorteios mensais aqui no canal. Então vai lá, fortalece a gente e corra o risco de ganhar um presente maneiro. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e a Márcia vai despachar pra todo o Brasil. É a responsável por dois cupons de desconto que a gente sorteia todo mês pra quem é apoiador do canal. Há turnos que agora tem três. Eu disse três bolsas diferentes, com tamanhos diferentes, pra você poder carregar sua coleção do tamanho que ela for, com segurança pra suas jogatinas, pra suas viagens, pra qualquer lugar que você for, o seu jogo e seguro. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E todo mês eu sorteio um cupom de desconto pra você gastar lá, comprar essas coisas bacanas e deixar o seu jogo irado. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de começar a responder as perguntas, se você for novo por aqui, já se inscreve e dá aquele joinha da confiança. Bora pras perguntas. Bora começar a responder as perguntas. E sim, agora eu uso óculos pra perto, cara. É a idade pra conseguir ler as letrinhas aqui no celular. O óculos tá fortalecendo bastante. A primeira pergunta que tem aqui é Jogatina ideal pra mim virou acima de 2 horas para o médio e 40 minutos num card game. E a sua? E também teve outra aqui perguntando sobre o tempo ideal de uma jogatina. Eu não sei por que tá surgindo essas perguntas agora. Tem muita gente nova chegando no cenário. E às vezes pode ter esse questionamento com relação à duração da jogatina. Isso nunca me foi questionado antes. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não meço isso. Eu não resumo a minha duração de uma boa jogatina pelo tempo que ela levou. E sim pelo jogo que eu joguei e com as pessoas que estavam envolvidas comigo. Então, por exemplo, eu já joguei partidas de 8 horas de Twilight Imperium que foram sensacionais. Com a Fiel, com o pessoal dos Cubras. Foi sensacional. Foi uma experiência irada. Já teve partida de 15 minutos que foi péssima. Partida de 1 hora e meia que foram péssimas. 2 horas que foram péssimas. Sacou? Como também já teve de 2 horas iradas. Enfim, já teve de tudo. Então eu não divido pelo tempo que durou. E sim, o jogo que eu joguei, a experiência que eu tive jogando esse jogo e as pessoas envolvidas. Que estão diretamente proporcional ligada, né? Estão diretamente ligadas. Agora tá certo. A experiência do jogo. Se você não tiver com um pessoal maneiro, a sua experiência jogando não vai ser maneira. Isso pra mim é o que importa. O tempo que estiver jogando não conta pra mim. Sacou? A gente às vezes joga na hora do almoço, joga 40 minutos apertado pra depois ter que sair pra almoçar e tal. A gente se diverte tanto quanto jogar 2 horas e meia, 3 horas. Não separo por gênero de jogo. Ah, card game é isso. Já teve alocação de trabalhadores de 40 minutos que a gente jogou. Já teve card game que a gente levou mais de 2 horas e meia pra jogar. Então eu não acho maneiro separar por gênero de jogo, né? Por mecânica, por tipo de jogo. Eu acho que você deveria se preocupar com isso. Pessoas que você divide mesa. Isso e a experiência jogando foi maneiro. Qual o critério pra avaliar vender a versão antiga pra adquirir uma versão atualizada? Tá rolando muito isso, né? Pra quem tá chegando agora, não pode estar pescando esse tipo de acontecimento. Mas pra quem já joga alguns anos, né? Principalmente quando já tem 10 anos dentro do hobby, vem muitas edições de 10 anos de aniversário de jogo, 15 anos, 20 anos de aniversário, que geralmente são novas edições de um jogo antigo. Um reprint e tal. Tá saindo agora a segunda edição do GWT, já teve a edição de 15 anos do El Grande. Várias coisas vão sendo lançadas. E rola esse questionamento. O que que eu faço? Eu vendo a minha edição antiga pra comprar a nova? Como é que eu defino essa coisa? Eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu sou louco pelo Kingsburg. Comprei o jogo na gringa, comprei as expansões, e o jogo tava lindo e maravilhoso. Aí, em 2017, foi lançada a segunda edição do jogo, que já vinha dentro dela todas as expansões que eu tinha e mais algumas coisinhas novas. O que que eu fiz? Quando anunciou lá fora, eu botei o meu pra vender. Eu arrisquei. Se eu não me engano, não tinha sido anunciado que ia sair pela Bucaneiros. A Bucaneiros só anunciou em 2018, no DOF. E o jogo foi lançado em 2017. Então, o que que eu fiz? Eu botei pra vender o que eu tinha e falei, vou botar pra vender e vou comprar na gringa. A edição que já vem com tudo dentro. Esse era o meu pensamento. Aí, em 2018, a Bucaneiros anunciou que ia lançar aqui no Brasil e eu consegui minha cópia com todo. Com todo mundo ali dentro. Isso foi maneiro. Foi sensacional. Foi a sorte que eu tive de fazer. Eu penso que, se tiver alguma nova experiência nessa nova edição, ou se você não curte a arte anterior do jogo e quer essa arte nova, acho que vale a pena trocar. Tirando isso, cara, ah, eu vou comprar pra falar que eu tenho a mais nova. Não faz sentido. Sacou? Por exemplo, o GWT, que saiu a segunda edição, tem algumas mudanças. Eu não sei ainda, eu tô ponderando ainda isso. Se vai valer a pena eu me desfazer do GWT, eu digo que eu tenho a primeira edição, pra comprar a segunda edição. Eu ainda tô decidindo isso. Tô pensando aí se vai valer a pena ou não. Então, até pra mim, é uma questão a ser estudada. Você vai aos poucos pensando, vendo qual é, ver se vale a pena e faz essa troca. O que acha de atualizações de jogos antigos polêmicos, né, com temas polêmicos? Aí ele completa aqui, ó, Puerto Rico vai ter uma nova edição, Mombasa, Mombasa vai ter um reskin, né, e o GWT também nas mudanças e tal. Cara, isso pra mim é muito importante. Eu acho que tem que acontecer isso, né, eu tô meio que numa posição privilegiada e eu não me vejo com problemas em alguns jogos. No Mombasa, eu realmente me santo mal de fazer a ação de diamantes, né, aquela ação que tem no mapa da África que você vai fazer lá pra conseguir os diamantes e tal, porque qualquer pessoa que minimamente estudou história, né, que hoje tá difícil, né, de pessoas estudarem história, de entender o passado, sabem como é que foi feito esse lance dos diamantes, né, a conquista territorial, a divisão da África em função desse lance dos diamantes. Então era uma parada que me fazia mal quando eu jogava o Mombasa. E tinha um disclaimer no manual, né, o Pifter explicava que o tema do jogo era complicado, era um momento conturbado da história e tal. No Porto Rico, eu já não via tanta parada assim com o lance dos colonos, até porque, conversando com historiadores, não tinha muita separação do que era colono e do que era escravo. Era meio que todo mundo era tratado do mesmo jeito ali e tal. Então, mas, diretamente, eram escravos, ali em Porto Rico e agora vai ter uma retematização, vai ter uma explicação melhor daquelas coisas. Acho que tem que ser feito. Para mim, a mudança mais importante é do GWT. Porque no GWT, no Great Testament Trail, ele colocava os índios como bandidos. Pô, e o índio já estava lá antes do cara chegar, só o morador estava ali antes. E era colocado como bandido. Infelizmente, a gente tem essa imagem. Aqui no Brasil, índio é bandido, é vagabundo, tem que matar, atacar fogo, né? É complicado esse tema. Então, achei o GWT bacana. Esse lance de tirar a cara dos índios, do GWT como perigo, como ameaça, como ladrão, que roubava ali, você perdia moedas quando fazia a parada, né? E colocar os bandidos como eram reconhecidos no Velho Oeste, com máscaras e tal, não sei o que. Ponto pro GWT, segunda edição. Acho importante, muita gente por aí, muita gente ridica, fala mimimi, mimimi, é mimimi porque não é você. Você acha palhaçada isso porque não é algo referente à sua história que está ali, sendo feito daquele jeito que você possa se sentir mal. Então, pra mim, é válido, é super válido a gente repensar nisso. No Mombasa, o disclaimer, pra mim, já foi uma parada muito, muito maneira de ser feita, de explicar o contexto histórico daquele jogo, sacou? mas eles decidiram por fazer um resquim dele, fazer um jogo com uma nova cara, até porque muitas pessoas poderiam não querer jogar o jogo por causa daquilo. Mas pra mim, é super válido também, o GWT é o mais importante de todos, mas é isso aí, a gente precisa se preocupar em como contar as coisas e se pessoas se sentem bem ou não praticando aquele jogo. Então, o que a gente pode fazer pra que todo mundo se sinta bem? Quem geralmente fala que é mimimi, ele não se preocupa com o resto, se os outros estão felizes jogando ali, ele se preocupa só com o umbigo dele. A gente, quando eu digo a gente, eu, Fabrício e várias pessoas que pensam igual a mim, a gente tá preocupado que a experiência seja boa pra todo mundo. E pra que a experiência seja boa pra todo mundo, esse tipo de intervenção tem que ser feita. Crianças com dificuldade em aprender a perder nos jogos, tem dicas? Não dá mole, não dá mole. Se você tá jogando um jogo competitivo e a criança tá com algum problema, tenta adaptar uma regra pra que seja mais simples pra ela, pra que ela até pode perder, né, mas que ela consiga jogar o jogo. Às vezes os pais erram um pouco a mão, botam o jogo completo e a criança não consegue entender, ela acaba perdendo e acaba se frustrando. Mas pra mim, a melhor dica que tem é, pegue jogos cooperativos, jogos onde você, né, e o seu filho e sua filha joguem e percam ou ganham junto. Eu acho que pra mim essa é a solução. Pega jogos cooperativos e joga junto. Cara, esse aqui é muito bacana. Acha que os candidatos do Spildejar realmente são os melhores do ano pra concorrerem a esse prêmio todo ano próximo do Spildejar ou próximo ao anúncio dos nomeados? Rola essa pergunta. Galera, presta atenção, presta atenção. O Spildejar é um prêmio alemão. ele é dentro do contexto alemão. Pega você, se imagina um alemão, um cara que o relacionamento com o jogo tabuleiro é completamente diferente do nosso. Completamente diferente do nosso. O jogo de tabuleiro inserido na cultura brasileira é completamente diferente da cultura alemã. Então lá, o relacionamento dele com o jogo de tabuleiro é diferente. É que nem a gente com futebol. O nosso relacionamento com futebol, o que a gente valoriza no futebol é uma coisa, lá é outra. Pô, o Kahn, goleiro da Alemanha foi eleito o melhor jogador do mundo. Pô, os caras aqui é sensacional. Você imagina no Brasil a imprensa escolhendo o melhor jogador brasileiro da temporada um goleiro? O Alisson meio que conseguiu isso em 2019 pelo Liverpool, né? O melhor brasileiro atuando no mercado internacional comparado no mundo inteiro foi o Alisson no gol do Liverpool. Isso dificilmente acontece. Mas você não vai ver todo mundo ainda usando o Alisson um dos maiores ídolos do futebol alemão é o Beckenbauer, cara, que era zagueiro e acabou a carreira jogando de líbero ali de volante, cara. Você imagina o melhor jogador da história do Brasil sendo um volante? Qual o maior jogador da história do Brasil? Pelé, atacante. Qual o segundo maior jogador da história do Brasil? Ronaldo, atacante. O nosso relacionamento com o futebol é completamente diferente do deles. é óbvio que o relacionamento de jogo do tabuleiro vai ser assim também. Se você pegar na história aí lembre de volante eu acho que qual vai ser? O Newton Santos vai ser o primeiro cara de defesa que você vai falar assim não, beleza esse cara aí era pica esse cara aí é foda sacou o Dunga? Quando é que o Dunga quando é que o Newton Santos vai aparecer na tua lista dos 10 jogadores brasileiros mais importantes? Então o nosso relacionamento com o futebol é completamente diferente do alemão e é a mesma coisa com o jogo do tabuleiro. Então bota isso na cabeça de vocês o Espírito de Jair é um prêmio alemão com a cabeça dos alemães para aquele produto beleza? Já se arrependeu de ter vendido algum jogo? Eu vendi alguns sem nem ter jogado já me arrependi já falei um pouco sobre isso falei que o o Quadrópolis foi um jogo que eu vendi me arrependi bastante porque eu gosto muito dele de fazer cidade eu amo jogos de fazer cidade ele é bem interessante e me arrependo de ter vendido Tu aconselha aí Ludov 2023? Sim sim por quê? Eu respondi essa no Instagram e vou dar a mesma resposta aqui sacou? Uma pessoa que ama futebol o sonho dela é ir na Copa do Mundo assistir os jogos da Copa do Mundo ir a uma Copa do Mundo frequentar uma Copa do Mundo então é óbvio que se você curte jogos de tabuleiro tem que ir no Doff é óbvio que vale a pena eu não sei se você pegou eu não sei se você pegou os conteúdos que todos os criadores fizeram sobre o Diversão Offline pra entender o que é o Diversão Offline que é um evento da indústria com as editoras lugar pra você jogar lugar pra você conhecer pessoas e tal então é meio que obrigação ir ao Diversão Offline se você curte jogos de tabuleiro o que fazer quando um colega sai no meio da partida de um jogo demorado com sono ou cansado cara, ser bem sincero com vocês isso acontece eu acho que tipo todo mundo pode passar por isso pode começar a jogar ficar cansado dar uma dor de cabeça começar a passar mal tem que meter o pé eu não tenho problema nenhum com isso por várias vezes na Fiel a gente tava jogando aí recebe uma ligação de uma emergência que precisa sair ou tem que ir a algum lugar ajudar alguém precisa alguém sair do jogo irmão, normal natural isso acontecer não vejo problema nenhum com isso o que me deixa puto de verdade mesmo é a pessoa saber que não vai dar tempo pra ela jogar porque ela tem que sair antes e ela quer jogar aí ela fica durante o jogo acelerando joga o jogo pô, tá demorando isso me deixa puto isso me deixa puto e aí sai antes de acabar porque acabou o horário ou fica nessa de ficar enchendo a porra do saco pra jogar logo pra acabar porque tem que ir embora eu fico mais puto com isso do que a pessoa que tem algum problema e sai sacou por que? isso acontece isso é do ser humano isso pode acontecer a qualquer momento sacou? mas essa parada de acelerar porque sabia que não ia dar tempo de jogar mas não queria ficar de fora entrou e tá enchendo a porra do saco acelerando o jogo eu acho isso pior do que a pessoa que tem que sair por algum problema sacou? então foca nisso aí fica ligado sua dica de jogo que seja bom tanto pra duas pessoas quanto pra mais pessoas falei no instagram também vou repetir aqui tá chicalar ele tá ali eu já mostrei pra galera na live é um jogo que eu amo não tem no Brasil só gringo dificilmente vai ser lançado aqui é um jogo do Vlada tá e ele funciona muito bem com duas pessoas e com quatro pessoas e com três pessoas ele funciona muito bem também é bem maneiro um baita jogo é um abstrato de combate de arena com monstros e tal é muito maneiro tem review dele no canal dá uma olhadinha lá cara essa aqui também é outra que já tá batidaça cara que é eslivar todos os jogos até os baratos ele botou aqui ó 30 e 40 é exagero pra mim é eu só eslivo o jogo que seja deck building que tem que manipular muita carta que tem que gastar carta sacou? jogo que tem carta mas vai ficar na mão vai ficar aqui vai usar vai blá 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 não eslivo agora um domínio que toda hora você tá embaralhando montando deck comprando carta né o clank que toda hora você tá embaralhando e tal não sei o que aí esliva pra proteger a carta e o jogo durar mais e pra terminar jogo que jogou recentemente e indica cara tem alguns jogos que eu joguei recentemente que eu gosto bastante tô até gravando vídeo deles agora que foi o Sushi Rush da TGM um family game ali um pirate game bem divertidinho de você jogar com o Hashi e pegar tem review dele no canal um outro que eu recomendo é o Witchstone que eu tô gravando da Conclave o review dele agora que eu joguei da Conclave achei muito maneiro o jogo o Arnak que é um jogo da Devir que eu não gravei ainda mas que eu tô jogando recentemente direto na pandemia eu joguei ele de maneira digital e agora eu tô jogando físico como se não houvesse amanhã gosto bastante eu recomendo esses três jogos aí bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal dá aquele joinha se inscreve eu te preciso de inscritos aí pra fortalecer compartilha pra ajudar na divulgação beijão forte abraço se for sair de casa mete a máscara até mais